Meus irmãos, há um incontentamento, as pessoas mesmo que professam a fé em Deus, as pessoas mesmo dizendo acreditar em Jesus Cristo, estão vivendo um descontentamento terrível, as pessoas não denunciam estarem contentes da relação, de estarem realmente focadas em Jesus, de ter a Cristo como a sua fonte de vida, de alegria, de prazer, de estarem plenamente satisfeitos em Jesus. Mesmo as pessoas que professam a fé no Senhor estão descontentes, estão sempre buscando alguma coisa que possa trazer contentamento, que possa inteirar a sua alegria, que possam fortalecê-los de momentos corriqueiros, de prazeres. Mesmo as pessoas que estão dizendo que Jesus é tudo para elas, que Jesus é o centro da sua vida, não tem plena satisfação em Cristo. Então, isso vai depender do seu estado, de acordo com o que eles estão vivendo no momento. Se as pessoas estão vivendo algo que promove alegria em seu coração, elas se sentem realizadas, elas se sentem contentes, elas estão felizes, mas se lhes falta algo que o coração almeja, se lhes falta algo que a sua alma deseja, as pessoas estão descontentes. Olha, irmãos, nós convivemos com pessoas que professam a fé em Cristo, que é uma tristeza profunda, que não tem palavras de alegria, são pessoas sempre carroncudas, mal encaradas, são pessoas que estão sempre esperando que alguma coisa extraordinária aconteça em suas vidas, para denunciar a plena alegria. Meus irmãos, nós percebemos descontentamento na vida de muitas pessoas que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por não estarem plenamente satisfeita em Cristo. E, na verdade, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, e nós só percebemos plena satisfação quando estamos, de fato, em Jesus, na comunhão do Senhor, quando estamos vivendo plenamente para a glória de Deus. O apóstolo diz que está manifestando essas palavras de agradecimento aos irmãos filipenses, não porque estejam necessitando, agradecendo a eles pela atitude, agradecendo a eles pelos que, pela postura, por se levantar a identificar meus irmãos com a dor alheia, com a necessidade alheia. E o apóstolo diz que fala isso, não porque esteja precisando, porque aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é um mistério. É um mistério. E o apóstolo vai revelar o segredo disso. O apóstolo vai revelar qual é o segredo de viver contente, de ter um contentamento, de sentir realmente satisfeito, em toda e qualquer circunstância. E ele deixa isso um pouco mais claro. Ele diz, Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Não importa a circunstância. Ele diz, Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar por privações e sei também o que é ter em abundância. Essa afirmação do apóstolo, eu sei o saber de viver nessas situações, deixa claro que o apóstolo Paulo, ele vive um contentamento no Senhor e por estar satisfeito no Senhor, ele sabe passar por qualquer dessas situações. O que nós percebemos é que muitas pessoas que professam a fé em Jesus, quando percebem que são provadas em determinadas coisas, quando percebem que lhes faltam determinadas coisas, que o seu coração almeja, o que na verdade muitas vezes não se diz na realidade a sua necessidade, mas é o que o coração almeja e acha que está faltando isso em sua vida, acha que é extremamente necessário para viver feliz. Muitas pessoas quando não se apercebem, eu falo outra vez, pessoas que professam a fé em Cristo, meus irmãos, acham que a vida não faz sentido, que não tem profunda alegria, porque eles não estão centrados em Jesus. O Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor sabe melhor do que nós, o que nós precisamos. O apóstolo havia aprendido esse segredo, que ele compartilha com os irmãos filipenses, que nós estamos sendo alvo dessa bênção hoje, de aprender o segredo, o mistério de viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo, ele repete em outra maneira, tanto de estar alimentado, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver contente, satisfeito, estando alimentado ou estando com fome. Eu aprendi a estar satisfeito tendo em abundância ou passando por necessidade.